Música Sei lá quantas vezes a João me ama e fala E eu sempre fico emocionadíssima Ela tem a mãe e tudo Quer você, quer você dar Na verdade eu não queria fazer a pergunta Mas vamos lá Primeiro parabenizar que projeto É o ideal de todos nós E aí vai muito na linha Dessa coisa da educação aberta Das escolas Então eu queria mais Era lançar a campanha Vamos lançar a campanha De produzir isso mesmo Quem sabe realmente questionar o prefeito Os professores do município E por que não do estado também Fora as escolas particulares Eu acho que tem que levar essa autonomia também O professor da escola particular Também ainda está muito Fechado Nesse sentido de não acreditar Na sua produção De não acreditar que ele pode produzir Eu acho que Essa é a grande questão Para mim também É da autonomia O professor para ele acreditar Que ele pode produzir E dar condições também Condições para ir E o aluno produzir junto Que é o mais legal É a construção do conhecimento de fato O bacana é que quando a gente disponibilizou Na internet Só para... Desculpa aí A gente disponibilizou na internet E não tivemos aqui uma reprodução Porque está na internet Você coloca ali No entidade público Pode colocar aí Pessoal Abre aí Você coloca no entidade público E aparece Em todas as disciplinas E está E pode ser Introduzido Então Teve escolas particulares Teve escolas particulares Que estão utilizando até hoje O livro de filosofia O livro de sociologia Até falaram Pediram para a gente Na época No Estado Para que a gente mandasse A impressão Lá tem que ter Um arquivo específico A gente mandou Eles utilizaram Imprimida da forma Que puderam E eu vivo recebendo Esse veja Isso aconteceu em 2007 E eu vivo recebendo E-mails Ainda querendo o livro E como que a gente faz E assim Eu quero muito agradecer A Bianca E toda a ação educativa Também Tendo a oportunidade Eu acho que a gente Tem que ter esses momentos De falar sobre isso E tem que potencializar Uma política Que foi tão bacana E que deu certo Naquele momento Em função De alguns elementos fundamentais Acho que Um deles é A questão política Se tem um interesse político Para qualquer coisa acontecer Mas acontece E foi o que aconteceu Na época Eu acho que A gente está disponível Eu sempre venho A Bianca me chamam Pode ser salvo Pode ser qualquer hora Porque eu acho que é uma coisa Que a gente caminhou Tão bem Demos os primeiros passos Tão significativos Tão consolidados Que não pode Simplesmente Uma troca de governo Acabar com tudo Nós não podemos deixar Que isso aconteça Então Eu estou sempre disponível Por causa disso Também Feliz Dessa recativa Foi aqui a parabenizar Eu não tinha Tua oportunidade De ver você Alguém da equipe Já havia lido Nós aqui já havíamos Trabalhado Com alguns Tens Sobre A experiência De vocês Também Foi uma experiência Que na construção Do debate Do custódio de paridade Da campanha nacional Para o direito de educação Também foi considerada Para pensar Os chamados insumos Do custódio de paridade Então é uma referência Nacional Essa construção Então Parabéns A minha Eu queria Teria muitas questões Para eu te fazer Mas Eu entendo assim Que a gente tem um desafio Dos desafios Que você foi colocando Tem um desafio Para a gente avançar Em experiências como essa Mas um desafio Que passa Pelas condições Das políticas educacionais Sobretudo pelas Planagens Da valorização Docente Que é um nome Do nosso país Um país Que Está fechando esse aqui? Está ligado Para mim Mais Não sei se precisa Então Agora a gente está Passando a luz Mas Não, agora a gente está Alvo Então Dizem que é uma referência mais uma vez, parabenizar, que é uma referência para nós aqui da Santa Cativa, na construção do custo aluno-qualidade também foi, eu atuei como coordenadora da Campanha Nacional por Direito à Educação vários anos e o projeto também foi uma referência no debate sobre insumos do custo aluno-qualidade, é uma referência aí nacional. Bom, então assim, dos desafios que você colocou, como é que a gente avança a partir de uma experiência tão potente? Então tem desafios que têm a ver com as condições da política educacional, sobretudo relativas à valorização docente, as condições que vocês conseguiram num governo muito comprometido com uma outra perspectiva da educação como direito, acho que, e muito comprometido com a valorização docente, é algo que realmente destoa na maior parte do nosso país, né, do sistema de ensino, então foi uma condição muito importante para conseguir conquistar, né, a outra coisa tem a ver, então, primeira ordem de desafios, as condições das políticas e sobretudo de valorização docente, uma segunda ordem de desafios que têm a ver com a cultura, né, com as culturas presentes na escola e nos sistemas educacionais, né, onde há o desenfoderamento dos profissionais de educação, né, e a ideia, assim, esse desafio de valorizar a produção de conhecimento vinda da escola ainda é, né, contra-hegemônica. Tem um terceiro nível de desafios que se refere às questões do mercado mesmo, né, aí todos os interesses de mercado que você também abordou e associado a isso também em uma perspectiva ideológica, né, uma disputa ideológica que se dá aí no campo, né. Então, a partir disso, eu queria te perguntar. Primeiro, você, na sua apresentação, colocou que quando surgiu o PNLD, aí vocês recuaram, né. Então, eu queria, assim, te ouvir um pouco desse momento, por que não se continue investindo, né, com força, né. O PNLD chegou, mas é aquilo, podia ser mais um braço, inclusive, que pudesse ser influenciado de forma estrutural pela própria experiência. E esse desafio de uma experiência como essa, ser uma política de Estado, né, porque nós temos aí no Brasil todo várias experiências importantes, né, mas que sofrem dessa fragilidade institucional, ou muda a gestão, ou muda a gestão, aquela coisa que a gente sabe. Então, esse desafio de como é que a gente impacta a política de Estado, sobretudo os planos de educação. Os planos de educação são planos decenais, são planos de política de Estado, ou seja, eles têm que ultrapassar a gestão. Então, como é que uma experiência como essa, né, e o debate todo que a gente fez, inclusive, no Plano Nacional de Educação, pode impactar, né, a construção de metas em políticas de Estado, para que eles ganham força e institucionalidade e possam ter continuidade nessa construção, né. Então, é isso que eu queria te falar. Mais uma vez, parabéns. Assim, primeiro, vou falar sobre a questão da continuidade em 2009. Na realidade, o Folhas permaneceu, porque o Folhas tinha a perspectiva da formação, aqueles três eixos, melhoria dos espaços escolares, e o livro didático, que é uma ação que veio de Folhas, ele tinha uma perspectiva pontual. Poderia continuar? Poderia, mas daí nós teríamos que discutir, nós teríamos que não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático. Então, acho que São Paulo faz a adesão e faz a cumpra por aqui, né, recebe o recurso. Então, porque não podem estar contratando dois objetos, a gente sabe, eu não posso estar disponibilizando para alguns anos, infelizmente, algumas perspectivas ainda fazem, de compra, se estabelecindo, recebem livros do Programa Nacional do Livro Didático. Além de ser, eticamente, totalmente errado, você está usando o recurso público para o mesmo objeto. O mesmo é que pode? Legalmente, não pode. Então, a gente teria que mexer nessa questão, teria que rever a questão do Programa Nacional do Livro Didático, mas não é o nosso objetivo, sabe? A gente tinha clareza que, naquele momento, o que nós queríamos era cumprir os nossos alunos no material. Ah, ficou legal? Poderia ser um material complementar cada ano. Poderia ser um material complementar mais atual, mais contextualizado, mais atendendo às especificidades regionais. Sim, mas nós já estávamos no final da gestão, no final da segunda gestão. Não tinha mais a perspectiva de continuidade mesmo. O que nós... Daí, o bacana disso é que demanda outras políticas. Ah, mas nós temos aí a TV Multimídia, que foi uma TV que nós colocamos, colocaram o Pedralho, que todos os conhecem, que disponibiliza... Nós colocamos as TVs Multimídia em toda essa região. e era uma TV Multimídia nova, daquelas antigas ainda e tal, e só que ela tinha a possibilidade de colocar a imagem, som, através do Pedralho, né? Segundo o Pedralho. Aí nós já tínhamos uma outra política, que era produzir material para a TV Pedralho. Então... Atenção do Pedralho. Atenção do Pedralho.